Tony Canabrava, a nova reserva do Brasil Essa aqui é nossa Já que todo mundo tem seus bichos, eu também tenho meu Eu não gosto muito não, mas eu canto pra você Tem a dança das cadelas e também da muriçoca Eu sou Tony Canabrava e vou trazendo o atacó Tem a dança das cadelas e também da muriçoca Eu sou Tony Canabrava e vou trazendo o atacó Cobra pica, cobra pica, cobra pica, cobra pica Vem de bota que protege e você não se arrisca Cobra pica, cobra pica, cobra pica, cobra pica Vem de bota que protege e você não se arrisca Cobra pica, cobra pica, cobra pica, cobra pica Vem de bota que protege Meu parceiro, meus parceiros cajaceiros que tem carro de só Tocas, Tony Canabrava é cajace demais Tem a dança das cadelas e também da muriçoca Eu sou Tony Canabrava e vou trazendo o atacó Eu sou Tony Canabrava e vou trazendo o atacó Cobra pica, cobra pica, cobra pica, cobra pica, cobra pica Vem de bota que protege e você não se arrisca Cobra pica, cobra pica, cobra pica, cobra pica Vem de bota que protege e você não se arrisca Cobra pica, cobra pica, cobra pica, cobra pica Vem de bota que protege e você não se arrisca Ei, puleiragem da boca Serena, eu não sei Só sei que foi assim Ele sentou no sapato, tomou na cerveja E fez essa música e sacou Ele levou da cor